Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje a gente vai trazer notícias muito importantes referentes à situação de mercado da bola, de reforços e também em relação à janela de transferências, que inicialmente iria se encerrar daqui a 14 dias, mas tem notícia muito boa para o torcedor vascaíno que está animado com as contratações que podem chegar para a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, já quero convidar você a assistir, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, peço a sua colaboração deixando aquele like, deixando aquele joinha, aquele gostei logo aqui embaixo do nosso vídeo. E eu te convido, quem não está ainda inscrito aqui no canal, quem ainda não faz parte da nossa família, para você se juntar aqui. É só você correr logo ali embaixo do vídeo, você vai ver aquele botão bem grande escrito inscreva-se. Esse botão vai estar em vermelho ou em branco, dependendo aí do tipo de aparelho de celular que você está utilizando, você clica nele e não esqueça também de clicar no sininho de notificações, que fica logo ali embaixo, logo ao lado daquele botão escrito inscreva-se, para você sempre receber um aviso, uma notificação aqui no seu celular, assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Vídeo de hoje, então, vamos começar falando um pouco sobre a situação de nenê. Pois é, ontem teve polêmica envolvendo o nome do nenê, envolvendo o nome do Edmundo, o Edmundo que deu ali, mais uma vez ali, gerou um certo atrito entre ele e o pessoal da SAF, falou que o nenê tem que se aposentar, que já passou da hora dele parar de jogar futebol, o Edmundo também acabou falando um pouco sobre a situação do Léo Matos, que é hoje um executivo ali da SAF do Vasco, falando que o nenê, enfim, ele gerou um certo atrito, mas o que eu queria trazer para vocês é que o nenê, essa semana, ele vai ter aí um encontro, ele vai ter ali uma reunião para definir o seu futuro, se ele continua como jogador do Vasco, ele que tem contrato com o Vasco até o meio de abril, na verdade, até o final de abril, né, ele poderia ainda jogar quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas o nenê, em algumas entrevistas concedidas algumas semanas atrás, ele deixou ali transparecer que ele quer continuar como jogador, né, apesar desse não ser um interesse por parte da 777, né, a 777 quer contar com o nenê, mas fora de campo, num cargo ali, ou dentro da comissão técnica do Barbieri, ou num cargo executivo, então essa reunião deve acontecer e deve aí ser definido qual será o futuro, né, do nenê, nosso camisa 10, nosso ídolo ali, é um cara que colaborou muito com o Vasco nas últimas temporadas, mas que realmente, eu até tenho que concordar com o Edmundo, né, eu acho que nesse momento já passa um pouco do ponto dele, principalmente numa Série A, né, muito competitiva, muito jovem, muito aguerrida, né, o nenê é um ótimo cobrador de falta, é um ótimo cobrador de pênaltis, mas hoje no futebol você não pode colocar um jogador só pra exercer essas funções, né, infelizmente não tem esse tipo de substituição ali exclusiva pro cara entrar, bater um pênalti e sair, entrar, bater uma falta e sair, quem sabe no futuro aconteça, mas hoje não é dessa forma. Enfim, o nenê deve definir aí o seu futuro e a gente traz pra vocês no decorrer dos próximos vídeos aí essa situação. Agora falando em relação à preparação do Vasco, né, visando o início do Campeonato Brasileiro, e é o seguinte, né, o Vasco, ele tem mais ou menos aí 25, 26 dias até a estreia contra o Atlético Mineiro, no dia 14 de abril, e o Vasco deve tirar proveito desse período pra aprimorar ainda mais a parte física e a parte tática, né, o Barbieri, ele quer treinar novas formações, quer treinar 3-5-2, 4-2-3-1, quer treinar o 4-3-3, então ele vai observar ali como que o time vai reagir e também fazer alguns amistosos, né, cogita-se ali que o Vasco deve fazer de 3 a 4 jogos treinos aí antes de estrear no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro na primeira rodada e já na segunda rodada a gente vai ter o Palmeiras pela frente jogando em São Januário. Então o Vasco vai ter um início aí bem interessante, né, bem forte, podendo dar um pontapé inicial muito positivo, mas por outro lado também se perde um, dois jogos, fica uma pressão muito grande aí, né, pra cima do nosso elenco e também pra cima do nosso treinador. Enfim, antes da gente dar sequência ao vídeo aqui, eu queria lembrar você que gosta de fazer aposta esportiva, né, você que gosta de fazer uma fezinha em jogos aí, não só do Vasco, mas jogos de Premier League, jogos de Champions League, campeão final aí, agora que vai ter do Carioca, final do Paulista, final do Mineiro, lá na 1xbet, que é uma parceiraça aqui do nosso canal, eles estão duplicando o valor do seu primeiro depósito, ou seja, se você clicar no link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado no nosso vídeo de hoje, e usar o código promocional Mário Vasco, que é o código aí que vai poder você aí ganhar esse bônus especial, você vai multiplicar por dois aí o valor que você depositar por lá pela primeira vez. Se você depositar R$100, você ganha R$200, depositou R$200, ganha R$400, depositou R$10, ganha R$20. Então tira proveito aí, né, pra você fazer sua apostinha, você que curte, como eu falei, fazer de uma forma consciente, segura, vou deixar no primeiro comentário fixado o link da 1xbet e o código promocional Mário Vasco. Combinado? Bora entrar no assunto aqui agora, mercado da bola, né, e lembrar vocês que no final aqui do vídeo de hoje, a gente vai trazer mais uma vez o meu irmão aí, Carlos Berbit, setorista do Vasco, que sempre tá trazendo informações quentinhas, com exclusividade, ele vai trazer novidades aí sobre um possível lateral esquerdo que o Vasco aí teria interesse. Então eu vou deixar pro final aí o Carlos Berbit trazer essa informação. Eu vou falar um pouquinho sobre outros jogadores aí que o Vasco tá tentando contratar. Primeiro, situação do volante colombiano Campuzano, jogador do Boca Juniors, que tava emprestado, né, ao Girampur Sur, time lá da Turquia, e a situação é a seguinte, Vasco, jogador e Boca Juniors já entraram em acordo, né, pelo empréstimo do atleta por um milhão de reais até o final do ano, e caso ele venha agradar, o Vasco podendo comprar o atleta em definitivo, pagando ali mais três ou quatro milhões de reais, e agora a pendência é a seguinte, a janela de transferências da Argentina, ela já se encerrou, ou seja, para o Vasco poder contar com o atleta agora, já no início do brasileiro, seria que ser uma transação do clube da Turquia direto pro Vasco da Gama. Então seria um empréstimo do empréstimo. Então isso aí tá sendo resolvido pra ver se existe essa possibilidade, né, dentro do regulamento da FIFA, ainda não foi batido o martelo, né, ainda não tá sacramentada a negociação somente por esse motivo, e caso venha aí a ser clarificado que é ok, que pode fazer, o Vasco aí vai concretizar essa negociação e o jogador pode chegar ao Rio de Janeiro ainda essa semana pra fazer exames médios e assinar o contrato aí até o final da temporada, e caso não venha se concretizar essa negociação com o Campuzano, o Vasco estuda a possibilidade de trazer outro jogador pra essa vaga de primeiro volante. Em relação ao outro jogador da Argentina, né, um atacante, Brian Aguirre, atacante que pertence ao New World Boys, realmente houve uma sondagem por parte do Vasco, né, o Vasco demonstrou interesse no jogador, mas também por esse motivo da janela Argentina já está fechada hoje em dia, né, o Vasco não pode trazer um jogador direto da Argentina pra cá, deu uma esfriada na negociação, né, o Vasco ele estuda quem sabe fazer uma nova proposta pela contratação do Brian Aguirre somente na janela de meio de ano, é um jogador de 20 anos de idade, muito promissor, passagens aí pela seleção de base também lá da Argentina. Em relação ao atacante Kennedy, ex-Fluminense, ex-Flamengo, ex-Chelsea, foi um jogador que foi oferecido ao Vasco, mas parece que a 777 não tem muito interesse pelo histórico de lesões e também pelo histórico não muito positivo nas últimas temporadas, não é um jogador que vem sendo aproveitado lá no Real Valladolid, né, da Espanha, um jogador que vem em queda muito brusca aí nas últimas temporadas e o Vasco hoje não é um clube pra recuperar atletas, hoje o Vasco é um clube que traz atletas saudáveis, atletas que podem somar ali já desde o primeiro momento quando eles chegam dentro do clube. E falando nisso, né, o Vasco tá buscando aí dois jogadores cruciais pra esse início de campeonato brasileiro, mais um centroavante e um camisa 10. E o Vasco fez sondagens aí por dois nomes de peso, um com a camisa 10 Oscar, ex-seleção brasileira, ex-jogador do Chelsea, que hoje atua lá no futebol da China, né, jogador que pertence ao leque ali do empresário, que hoje empresaria também o André Santos, porém o salário do Oscar chegou ali, né, a valores considerados absurdos por todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive Palmeiras, inclusive Flamengo e com certeza também o próprio Vasco da Gama, né. Segundo informações, o salário do Oscar passaria ali de valores que chegam a mais de 5 ou 6 milhões de reais por mês, não é por ano, é por mês. E por esse motivo, né, os clubes brasileiros não se interessaram aí pela contratação em repatriar o jogador até o contrato dele se encerrar lá no futebol da China. Mas, por outro lado, né, o Vasco segue monitorando, o Vasco segue de olho, né, em outros jogadores, né, em outros meio atacantes, né, tanto aqui do futebol brasileiro quanto também que estão atuando fora do Brasil e não me surpreenderia caso o Vasco aí fechasse, né, um jogador já pra essa janela aí de abril. E em relação ao camisa 9, né, o centro avante, o Vasco realmente fez uma sondagem ao Henri Martin, né, que é considerado o Hulk, né, o cara centro avante do momento lá do futebol mexicano. Nessa última temporada, em 33 jogos, ele fez 24 gols, deu ali 8 assistências, né, participou de praticamente todos os gols ali da equipe dele na temporada, um jogador também de seleção mexicana, já tem 30 anos de idade, mas é um jogador muito saudável, muito forte, né, um jogador que tem uma força física muito, é interessante, né, você vê fotos, vídeos do atleta, ele ganha na força muitas vezes dos zagueiros, dos meios campos, né, um jogador ali que interessa 7-7-7 e caso essa negociação venha se concretizar, eu acho que ele chegaria pra ser titular, né, colocaria o Pedro Raul no banco de reservas. E agora, antes de eu passar a bola aqui pro Carlos Berbert, né, antes dele entrar aqui pra trazer notícia sobre lateral esquerdo, vou trazer uma informação muito importante também que quem me trouxe foi o meu amigo Carlos Berbert, parece que a CBF vai prolongar a janela de transferências, né, que tava pra se encerrar no dia 4 de abril, aí, daqui a 14 dias, e parece que a CBF aí errou as datas, né, e tá considerando fechar a janela agora só no dia 20 de abril, o que daria ao Vasco mais duas semanas, né, praticamente um mês aí agora que o Vasco teria a mais pra poder contratar jogadores e registrar esses atletas antes da janela se encerrar pro campeonato brasileiro. Então, notícia muito boa, que deve ser confirmada ainda hoje aí pela CBF em relação a essa situação da janela de transferências. E agora, vou passar a bola pro meu irmão Carlos Berbert, trazer notícia sobre lateral esquerdo. E lembrar você que quer participar comigo lá do meu grupo de WhatsApp, dos membros do canal, de sorteios de camisas oficiais do Vasco, tá vendo esse número que tá aqui na tela agora? É o número pra você fazer um depósito de PIX lá de 20 reais, apenas, muito baratinho, você faz o depósito, manda o comprovante pra esse número que tá aqui na tela também, que a gente vai colocar você lá no nosso grupo de WhatsApp e você vai poder participar da resenha, participar dos bate-papos e também dos sorteios que a gente faz pelo menos uma vez por mês. Beleza, galera? Então é isso, passar a bola pro Berbert agora, vai contigo, Berbert, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Fala, Mário! Fala, torcida vascaína! Tudo certo, rapaziadinha? Carlos Berbert aqui na área, pra falar sobre a situação de um jogador especulado no Vasco nos últimos dias. Trata-se do lateral esquerdo Jamerson, no Guarani. Então, fiz contato com pessoas lá de Campinas e também ligadas ao jogador que me disseram que, com relação ao Vasco, não existe nada concreto. Esse desejo pode existir, mas ele ainda pode não ter sido comunicado. Outras equipes como São Paulo, Santos, Botafogo, Internacional e Curitiba, sim, fizeram contato, né? O Peixe tá, parece, ligando todo dia pra tentar fechar com o jogador, mas o Coxa é quem parece estar próximo de um desfecho positivo. O Jamerson, que em 2022 era do Azul e se destacou na Copa do Brasil e também na Série D, e aí chamou a atenção, né? Do Guarani, que ou contratou, adquiriu 50% dos seus direitos econômicos e colocou uma multa de R$ 34 bilhões, caso algum clube queira tirar o jogador. Mas aquilo, multa nem sempre o jogador sai por aquele valor, é só pra se proteger. Se tiver em situação econômica difícil, acaba liberando o jogador por um valor mais abaixo. Então, assim, ele chegou a enfrentar o Vasco, né? Eu lembro no jogo aqui em São Januário, pelo segundo turno, não lembro direito se no brinco de ouro da princesa ele chegou a enfrentar o Vasco, mas quando eu fiz a live de pré-jogo, né? Como é de costume lá no Papo na Colina, o convidado, né? Setorista do Guarani, destacou. O Jamerson falou, olha, fiquem de olho e tal. E ele também se destacou na Série B, em menos partidas que o Nenê, ele igualou e junto com o vovô, ele foi o líder de assistências da Série B no ano passado. É um nome interessante, eu gosto bastante, acompanhei alguns jogos, mas é aquilo, o Vasco não formalizou o seu interesse. Então é isso, rapaziada, continuem aí acompanhando, né? Os vídeos e as lives no canal do Mário Coelho e do Ojo Vascaíno, junto com o Deco e o Edu Canelas. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter. Valeu, tamo junto, um grande abraço.